Uma mulher negra como chefe de equipe é uma coisa muito incomum. Quando eu fiz uma entrevista para a residência na época que eu estava prestando, prestando a prova, que um desses chefes de serviço nesse local que eu estava fazendo, ele começou a me questionar sobre o fato de eu ser mulher e querer fazer neurocirurgia, como é que eu ia conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, se eu quisesse ser mãe, se eu quisesse engravidar durante a residência. Então, uma série de perguntas que não tinha nada a ver, né? A gente acumula jornadas duplas de trabalho, ou seja, a jornada profissional e a maternidade, né? Então, de certa forma, a gente às vezes tem que diminuir um pouco a nossa carga de trabalho, consequentemente, isso pode causar uma defasagem salarial em relação aos homens. Mas não só isso, acho que a própria sociedade, no sentido de ser uma sociedade mais voltada para o homem, né? Já de saída, a gente já tem essa perda, essa autonomia no quesito salarial. Perceber que não existe essa diferença no sentido de profissionalismo, né? Entre homens e mulheres. Eu acho que se dentro de casa a gente conseguir dividir entre os cônjuges, né? As tarefas domésticas que secularmente foram designadas para as mulheres e essa discrepância a gente conseguir diminuir, talvez uma mulher possa dedicar mais o seu tempo com mais liberdade do ponto de vista profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho